Como que a gente pode ser um dos países que mais produz comida no mundo, que exporta pra China, que exporta pra Rússia, pros Estados Unidos? E aqui as pessoas estão com fome. E isso também me gerou um compromisso que fez com que a gente criasse o programa das Cozinhas Solidárias. Foi meu primeiro projeto de lei quando eu me elegi deputado federal. E foi aprovado, tempo recorde, em seis meses. Aprovou na Câmara, aprovou no Senado, foi sancionado pelo Lula e hoje é realidade. Cara, foi lá no Palácio do Planalto. Sabe o sentimento de dever cumprido? Uma coisa é você ter um ideal, um sonho. Outra coisa é você correr atrás pra tirar esse sonho do papel. Quando eu vi a Cozinha Solidária virando lei, e mais que isso, quando agora, há três meses, a gente teve o evento lá no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, com os ministros todos, e assinou o primeiro edital de liberação de recursos que tá chegando já alimento da agricultura familiar pras pessoas. Um recurso pra pagar as cozinheiras que tão trabalhando lá, gerando esse emprego ali. Recurso pro fogão industrial, pra aquele espaço, pra eu ver aquilo acontecendo. Isso é realização, né, cara? Porque isso é tirar do papel, isso é fazer um sonho virar realidade, e ajudar na ponta milhares de pessoas. Uma cidade como São Paulo, com um orçamento gigante que tem, quanta coisa que não dá pra fazer, né? Isso é motivador. Apesar da campanha ser sempre um negócio duro, um embate, ataque, mentira, eu tenho um foco. Isso me motiva. Nós vamos chegar lá, nós vamos sentar naquela cadeira, e nós vamos tirar do papel. Isso que hoje eles dizem ser impossível aqui, nós vamos tirar do papel. E nós vamos tirar do papel.